Eu vou levar minhas cachorras pra curtir no pet shop, desfilando patricinha Porque eu sou artista pop, meu nariz empinadinho Não me relo, não me toque, sou mimado, correria Cachorra de grande porte Tem uns pedigree, coleira, cara, meu perfume, cara, de sufaro, luz vira lata Eu e minhas cachorras, au, au, da patinha, dente e rola, olha o meu, ah Eu e minhas cachorras, au, au, da patinha, dente e rola, olha o meu visual Não ligo pra sua inveja, falado, passa mal, quando a gente abana o zap, ele late tudo, au Eu e minhas cachorras, au, au, da patinha, dente e rola, olha o meu visual Não ligo pra sua inveja, falado, passa mal, quando a gente abana o zap, ele late tudo, au Tem uns pedigree, coleira, cara, meu perfume, cara, de sufaro, luz vira lata Eu e minhas cachorras, au, au, da patinha, dente e rola, olha o meu visual Não ligo pra sua inveja, falado, passa mal, quando a gente abana o zap, ele late tudo, au, da patinha, dente e rola, olha o meu visual Não ligo pra sua inveja, falado, passa mal, quando a gente abana o zap, ele late tudo, au, ah Oh, 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 oh